Olá, eu sou o David, o membro da equipa PPT Games. Neste tutorial vou ensinar passo a passo como publicar um projeto no Crate, visto que houveram várias alterações. Comece por criar um projeto. Para fazer isso clique no ícone de carregar no cabeçalho do site e em seguida a opção novo projeto. Ou também pode a partir da página do Crate Studio clicar no botão criar projeto. Depois de ser-lhe apresentada uma pequena janela com o título Criar Projeto. Introduz o título do seu projeto na caixa de texto e clique no botão criar. Depois do projeto ser criado você será redirecionado para a página de editar o projeto. Pode aceder a essa página a qualquer momento a partir do Crate Studio como demonstra o vídeo. No início desta página é mostrado o estado de lançamento do seu projeto. Isto é, o progresso feito até poder definir o lançamento em breve e final ou de acesso antecipado, juntamente com os campos em falta para poder criar cada tipo de lançamento. Quando a barra de progressos de um ou dos dois lançamentos estiver cheia, pode lançar o seu projeto ou anunciá-lo, isto é, definir como lançamento em breve. Para fazer isso acede à secção lançamentos. Nesta página tem a visibilidade do projeto, que só pode ser alterada quando tiver um dos dois tipos de lançamento definido. Logo em baixo está o lançamento atual. Existem três opções. O lançamento não especificado, que torna o projeto inacessível. Em breve, que torna o projeto visível e com data de lançamento indefinida, ou seja, que lançará em breve. E data específica, que também torna o projeto visível, mas indica a data específica de lançamento do projeto. Quando definir o lançamento como em breve e selecionar uma das duas últimas opções, o seu projeto ficará disponível para pré-registro. Quando um utilizador efetuar o pré-registro de um projeto, o mesmo receberá uma notificação quando o projeto for lançado. Para lançar o projeto, basta clicar em novo lançamento. Depois, é só preencher os campos e lançar. Depois de lançado, pode fazer ainda quaisquer alterações, clicando em editar. E este foi o tutorial. Espero que tenham entendido e que agora esteja bem claro como usar o novo sistema de publicação do Crate. Faremos mais alterações e melhorias ao longo do tempo e lançaremos também novos tutoriais. É isto e até mais!